Opa, beleza? E aí galera, tudo bem com vocês? Olha, eu mais uma vez com essa mesma camisa, eu acho que já apareci em um vídeo com essa camisa Mas é o Frio, essa é a minha segunda pele e tá frio, tá frio, tá frio, meu Deus Como você usar a borracha aí de uma forma bem bacana, tá? Qual é a borracha certa, qual é a borracha melhor, qual é... A minha dica, a minha visão, se você é um desenhista e você tem outra opinião Então, não vai ficar com raiva, pelo amor de Deus, de bizarro Lembrando gente, que aquele vídeo polêmico que eu fiz aí, da resenha As pessoas que pediram vídeo lá, que pediram aula naquele vídeo, eu vou fazer, tá de pé, beleza? Eu vou começar essa semana, tá? Eu tô preparando um material bom aí Pra cumprir lá o que eu prometi, beleza? Beleza, é isso aí, se inscreva, curte, compartilha o vídeo Tamo junto, um abraço a todos Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez, frente a frente Ih, já falei isso, esqueci que eu já tinha falado essa parte Eu já tinha falado essa parte, não precisa falar de novo Chega, 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 chega Vamos falar de borracha, beleza? Vamos falar de borracha Pra começar, né? Pra sua cabecinha ficar um pouco já confusa Você precisa entender uma coisa A borracha, ela, pelo menos no desenho realista Ela não é uma prioridade, vamos dizer assim, principal Ela não é muito importante, a borracha Tá? Ok, vou tá te explicando Estamos aqui com um desenho assim, antigo Que você já teve que ter visto por aí, esse desenho Pra tá mostrando pra vocês aqui E tentar explicar É, porque que a borracha não pode ser uma prioridade Muito importante no desenho, assim Sabe? De você dar uma muita credibilidade A borracha, você acreditar muito Na borracha A borracha você vai estar usando ela em último caso Beleza? Eu uso muito borracha Tá? Mas porque ele já tem um Uma certa, né? Um manuseio aí, uma certa prática Mas pra você ir iniciando É muito bom você evitar Tá? Pra você evitar aí Borrar, evitar errar Pra você não tá precisando usar borracha Por exemplo, você faz um Você faz aqui um sombreamento desse Né? Na pele E se você, por acaso Acontecer alguma coisa E você resolver fazer uma correção aqui Cara, por mais que você Seja um cara, assim Cuidadoso, né? Mas, mesmo assim Quando você vai Repor aquele local Passar um grafite de novo Que seja um 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 algodão Que seja um papel higiênico Naquele local Pra melhorar aquela tonalidade ali Pra ficar igual Vai ficar Nunca vai ficar 100% Tá? A borracha Quando você passa a borracha A borracha Ela tende a mexer Na textura Do papel Tá? Ela E principalmente Os tipos de borracha Que eu vou estar mostrando aqui Pra vocês Pra vocês Beleza? Você entendeu aí Que a borracha Quanto mais você evitar a borracha Melhor Ok? Sim Outra coisa também Antes de eu ir pro assunto Talvez também possa ser isso Que tá causando aí Manchas No desenho de algumas pessoas Beleza? Então vamos pra lá Mas vamos estar falando aqui De borrachas Então nós temos aqui A borracha que eu uso bastante Essa borrachinha aqui É uma borrachinha que ninguém dá nada Por ela Ninguém dá um real pra essa borracha Mas essa borracha Eu gosto muito dela Por quê? Porque eu gosto dessa borracha Apagar bem Ela não apaga Sabe? Ela apaga Mais ou menos Ela não Ela tem o borracha Que você passa aqui Só falta arrancar O Arranca o grafite todo Deixa o papel branco Essa não Essa ela Você tem que estar passando Uma segunda vez Pra poder ela Conseguir Tirar aí Totalmente Mas é por isso que eu gosto dela Porque ela me deixa Me dá mais um domínio Porque se você pegar uma borracha Muito Como essa aqui Essa borracha É mais descolar Tá até toda cortada Se você passar uma borracha Dessa aqui Ela arranca Ela arranca É mais fácil Ela cria essa serinha E essa aqui não Você tem que estar insistindo Pra poder ela Você vê que os farelos Até os farelos dela Sai mais Eu gosto de borracha Que faz isso aqui Não muito Mas eu gosto de borracha Que esfarela um pouco Porque isso mostra Que ela não é uma borracha Muito dura Muito seca Muito Eu não sou especialista Em borrachas De quem é feita a borracha Eu vou dizer que é feita de borracha Eu não tenho Eu não tenho aqui Uma especialidade Pra falar Como é que ela é feita Mas eu sei Ao tocar Ao usar Eu sei que tem borracha Que diferencia da outra Essa borracha Ela solta menos Esse negócio aqui Ela solta menos Ela Ela solta menos Esse espelinho E essa aqui solta mais Essa aqui solta menos Por certo Tem mais Plástico Não sei Mas tem um material Que é mais pra plástico Essas aqui Já é mais É mais borracha Esquece Esquece Pula isso aí Mas enfim Você percebe Que quando você está usando A borracha Tem borracha Que é mais dura Que parece um plasticão Tem essas borrachas Colar Tem muitas delas Que são assim E eu prefiro Mais uma borracha Mais leve Uma borracha Que não apague muito Porque aí Dependendo do local Que eu vou usar ela Aí eu posso trabalhar Mais suave De repente Pra não mexer muito Com a textura Do papel Beleza Eu uso bastante Essa borracha aqui Essas outras borrachas aqui Eu uso no caso Quando eu quero realmente Passar Bem firme Em algum local Eu quero realmente Deixar uma marca Naquele local Aquele local Não vai ser reutilizado Aí sim Eu uso uma borracha Mais dura Uma borracha Mais que Uma borracha mono mesmo Que ela tira bem Essa aqui mesmo Né Essa aqui É a zero Eu falo muito dela Ela tira bem Essa borracha aqui Né Mas Tem ela grandona também Mas eu estou ligado Que ela dá pra apagar Mais detalhes Pequeno Né Porque ela Ela tira bastante O grafite Tá E tem essa borracha aqui Rapaz Meu Deus O cara que inventou Essa borracha aqui Se eu encontrasse com ele Eu ia falar Igual um gaúcho Que barbaridade Que você Vai rachar uma lenha Quando você faz Uma loucura dessa Ô índio velho Eu falava desse jeito Se eu encontrasse O cara que criou Isso aqui Não nem usa Você vê Eu tentei Tentei cabelo nela Eu tentei usar Essa borracha aqui Não consegui Se você usa Essa borracha Você está De parabéns Você é um desenhista Minha de verdade Porque eu não consegui Usar essa borracha Isso aqui é a tal de Esqueci o nome dela Quem souber Fala aí nos comentários É aquela borrachinha Estava com o nome dela Nesse tanto Eu comprei Porque eu vi o pessoal Usando Ela é molinha Essa aqui está frio hoje Porque está frio Mas ela é uma borracha Que você até modela Com ela Isso não é uma borracha É uma massa de modelar Horrível esse vídeo O vídeo horrível Mas enfim Mas isso aqui é mais Para quem gosta De fazer detalhes Minucioso Não sei se essa é a palavra certa Por que? Porque você pode fazer Uma pontinha De repente você quer apagar Um detalhezinho Bem Pequeno Aí ela faz Mas ela é mole Você vê que ela é mole É um tipo de borracha Que eu não sei Esses caras que conseguem usar Ela Estão de parabéns Mas ela deve ser Para Corrigir Pequenos detalhezinhos Que não Como se diz Que saia o grafite Facilmente Só pode Essa borracha Eu não curto Não curto essa borracha Tá Você vê Tá aí Tentei usar Uma vez Não curto Essas coisas Muito sofisticadas Essas coisas Muito cheias De fresco Eu não consigo usar Eu sou mais na moda Na moda antiga Mas Material mais Simples Beleza Você pode usar A borracha Em algumas situações Que ela Faz Alguns efeitos Alguns detalhes Vou estar mostrando Para você aqui Na prática Por exemplo Esses detalhes Que você viu aqui Não é feito Com borracha Borracha Esses detalhes Que você viu Com o cabelo Algumas coisinhas Aqui Borracha Uma borracha De leve Que você tem Aquele controle Como eu estava falando Vou dar um exemplo Aqui na prática Aqui Eu vou escurecer Aqui Vou escurecer Aqui Essa área Toda Por um acaso Eu esqueci De fazer Aqui Um detalhe Um exemplo Está se laçando Aqui Beleza Eu quero pegar Aqui Quero fazer Um brilho Aqui Onde eu pego A borracha Essa borracha Eu gosto A vantagem dela Porque ela não apaga bem Então o que eu faço Eu posso controlar De leve Está vendo Posso passar De leve Ela tem Eu tenho Esse domínio Com ela Olha só Estou fazendo Aqui Você vê Que na Não ficou Marca Diferente De outras borrachas Que se você Passa aqui Mesmo que você Passa de leve Ela arranca bem E fica A marca Você percebe Que ficou Do lado Ficou O degradê Malfeito Mas ficou Um degradê Dá para você fazer Esses acabamentos Com a borracha Não ficou Um negócio Assim Vou estar mostrando Para você Não ficou Um negócio Assim Vou estar mostrando Aqui Com essa outra Borracha Não ficou Um negócio Por mais que eu Passa de leve Ela arranca Por mais que eu Tentei Passar de leve Ela arranca Então ficou As beiradas Aqui dos finais Onde eu Onde eu Onde eu Parei aqui De apagar Ficou a marca Você pode ver Que aqui Não ficou Porque essa borracha Tem esse Ela tem essa dificuldade De apagar Então Essa dificuldade Às vezes Facilita Na hora que você Fazer um detalhe Que não vai precisar Apagar muito Beleza Ou um detalhe Que você Vai precisar Fazer Algum tipo De acabamento Tá Aí você vai Passa o algodão Aqui Aqui ó Outra coisa Também Que você pode Fazer Com borracha Que é Os fios Os fios Dá pra você Usar Também Você quer fazer Só vou dar Um exemplo Aqui Vou dar um exemplo Aqui Vou dar um exemplo A você E pra quem Falou que não Que não Não era pra dar Valor a borracha Pra quem falou Que não era pra pagar Não dá muita Prioridade Pra borracha Já está Fazendo Dando essas dicas Aí De borracha Quem entende Mas é Que eu tô falando São locais Que você Vai Não vai São locais Que você vai Tá Usando a borracha Que você não Vai repor Aquele local Que você não Vai reutilizar Reutilizar Aquela área Pra não ficar Nem a mancha Né Você pode Trabalhando Você vê E faz de quando Que é um cabelo E é um cabelo Preferência Castanho claro Você percebe Que Já deu pra Fazer Alguma coisa Aí Com a borracha Você vem agora Com o seu capricho E pode E pode Tá Só corrigindo Alguns cantos Escurecendo Aqui do lado Do branco Fazendo Degrade Vai ter situações Na sua arte No seu desenho Que você vai Enfrentar situações Assim Eu tô mostrando muito Essa borracha Aqui A borracha gosta Beleza Agora é o seguinte Você precisa Fazer Um fio branco Aqui no meio Vou aumentar mais Aqui Beleza Vou aumentar mais Aqui De repente De repente Você quer Fazer Um risco Branco Mas você Quer que Esse risco Branco É A beirada dele Essas beiradinhas Final do branco Aqui Não fica Essa linha Tá A borracha Dá pra você fazer Esse tipo de Degrade Com a própria borracha Por isso que é boa Essa aqui Porque essa aqui Você vai fazer O seguinte Aí você vai Bem de leve Bem de leve Ele tá sumindo Lá o risco Né Ó Ó Tá É como se você Tivesse passado Aí dentro É como se você Tivesse passado Aqui no meio Um grafite branco Ou uma tinta branca Como se você Tivesse riscado Com o branco Aqui no meio Isso serve pra Efeito de luz Um brilho intenso Aí no cabelo Em algumas mechas Em alguns Cachos Detalhe de roupa Roupa branca Tal Esse tipo de De maneira De me que eu falo De facilidade Com a borracha Pode te ajudar também Em alguns efeitos Semelhantes Aí Beleza Dando em consideração Que São locais Que você É específico Pra isso Por exemplo Se você for Ah eu fiz esse branco aqui Ah não Mas eu Não era pra mim Só ter feito esse Um exemplo Eu não era pra mim ter feito Essa linha branca Era pra ter deixado Tudo da mesma cor Né Aí se você Vim aqui agora E tentar Corrigir Não pode dar muita prioridade A borracha Nesses casos aí Tá bom Olha a mancha Ficou a mancha Que eu indico Essa borrachinha aqui Simples Bem simplinha E no caso De apagar Detalhes muito pequenos Pode ser a borracha mono Né De preferência Você faz uma punhazinha Tá É Como eu falei Se for pra fazer Apagar Apagar Fixo Que não vai Uma área Que você vai apagar Que não vai repor De novo Né Então As borrachas Pode ser borracha dura As borrachas Borracha mono Eu indico Essa aqui também De escolar Você aponta ela E faz uma quina Pra você fazer Esse que eu fiz aqui Esses detalhes Beleza Então é isso aí Espero que você tenha Manchei aqui Esse desenho Esse desenho aqui Ele tá guardado Muito tempo Aí acontece isso aí Olha só As borrachas mais duras Ela é boa Foi essa aqui Tá vendo Essas correção Apesar que aqui Foi feito já deixando A gente vai riscando E já deixando Mas no caso aqui A gente fez uma limpeza Nessas partes brancas E usou a borracha mais dura Não a borracha mais Aí nesses detalhes Beleza Esse aqui foi a Ceara Que fez esse desenho É Então é isso aí Olhou a insertada Detalhezinho relaxo Foi um dos primeiros Desenhos A gente tá Lá atrás Muito tempo Tá bom? Então espero que você entendeu Essa aqui eu não indico Porque eu não sei trabalhar com isso Espero que você tenha entendido Aí nossa videoaula Curte, cara Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E fica com nós aí E tem vídeo novo na área Tem vídeo bacana Tá bom? Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que a gente vai tentar responder Valeu Tchau, tchau